Fato Maringá está no centro da cidade hoje para falar de um projeto BR Cidades, um projeto de extensão do curso de arquitetura da Universidade Estadual de Maringá. A coordenadora desse projeto é a professora e doutora Beatriz Fleury, da Universidade de Maringá. É um projeto bastante interessante que quer levar para a população de bairros na cidade, dignidade de moradia. Explica para nós um pouquinho desse desafio, desse projeto. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, tendo esse espaço para colocar sobre o nosso projeto. O projeto de extensão, que tem um nome popular BR Cidades, o nome dele mesmo é Incentivar o Protagonismo das Pessoas para a Constituição da Política Urbana, Começou em 2019, 2020, 2021, quase 2022, trabalhamos mais no ambiente remoto, mas nós tínhamos o propósito de chegar até os territórios, os bairros mais periféricos, para, aos poucos, construir coletivamente uma leitura de direitos e deveres urbanos, o quanto eles poderiam lutar e ter ferramentas hoje para isso, para a melhoria dos seus bairros, e que isso tem que ser e deve ser participativo. Então, a gente inicia esse trabalho agora em maio, depois de uma rodada de debate, discussão, com a equipe, que é multidisciplinar, esse projeto de extensão conta com o Departamento de História, Ciências Sociais, Arquitetura, pessoas de fora também, de outras áreas, estudantes, obviamente. E a gente inicia esse conjunto de atividades no bairro João de Barro e Santa Felicidade como um piloto para esse início dessa construção coletiva, dessa conversa. O primeiro encontro já aconteceu, com atividades culturais, com a participação da população, mas a ideia é criar um diagnóstico, onde vocês pretendem chegar com esse diagnóstico. Ah, sim. Então, o nome do projeto é Plano de Bairro. Por quê? Porque esse é o nome do instrumento urbanístico, que existe em algumas cidades, poucas, muito, que poderia ser muito bem explorado para criar esse estreitamento entre a gestão pública e o bairro, a partir do momento que ele se coloca como um momento de você fazer um diagnóstico, que no nosso caso, do BR Cidades, é apenas urbano, não entra na questão da habitação, tem outro grupo trabalhando ao mesmo tempo. Então, é um diagnóstico urbano coletivo, ou seja, não somos nós que vamos fazer a nossa leitura e tirar uma resposta. Então, junto com a população, entender, primeiramente, quais são os sentimentos, nós estamos nesse momento agora, quais são os sentimentos, o que eles pensam, como que eles chegaram ali, o que eles já fizeram dali, lugares que eles gostam, não gostam. Depois a gente parte para uma rodada de leitura urbana mesmo dos problemas, sempre com atividades lúdicas, que eles possam entender a proposta de forma tranquila. Depois, e isso fecha a primeira etapa. A segunda etapa é trabalhar uma construção de propostas, de soluções viáveis. Algumas podem, como acontece em muitos planos de bairro, são construídas pela própria comunidade, são possíveis serem construídas pela própria comunidade. Por exemplo, um bairro onde você trabalha equipamentos infantis a partir de reciclagem, alguma coisa assim. Outros, a gente precisa buscar a prefeitura. Então, a gente fecha essa segunda etapa com propostas e a ideia, depois, é se aproximar da gestão e apresentar o que o bairro realmente quer. Por isso que o nome popular que nós estamos dando agora é O Bairro é Nosso. Encontro Popular no João de Barro e Santa Felicidade, que é o primeiro bairro, o primeiro grupo. E qual foi o feedback desse primeiro encontro, professora? Então, nós fizemos uma reunião para apresentar e fizemos a primeira atividade sábado passado. Todos os sábados agora vamos ter demais atividades. A gente sente que é uma comunidade que ainda está um pouco desacreditada, um pouco desmotivada. Então, é um trabalho de formiguinha. Teve lá em torno de umas 30, 25 pessoas, 30 pessoas, maioria idosos, né? Que é o bairro realmente, ele tem uma população majoritariamente idosa. E a gente sentiu, assim, quando eles começaram a falar, porque nós fizemos uma roda de conversa, o quanto eles estão querendo falar, né? E mais ainda, serem vistos, serem ouvidos, né? Nas suas necessidades urbanas. Aí eu digo equipamentos públicos, melhoria nas calçadas, na iluminação, melhoria da praça, que é o grande espaço de encontro, né? E com isso, inclusive, tem um fundo de vale próximo que eles também se queixam. Então, a gente imagina que eles estão querendo dizer para a gente que há uma grande necessidade da gestão olhar para aquele bairro, né? E o projeto de vocês, é claro, visa uma parceria, sai de dentro da universidade, que é muito importante, né? Mas visa uma parceria com a gestão pública, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Sim, então, a natureza do projeto de extensão, né? Que é muito importante, né? A população, às vezes, não sabe muito. É quando a universidade atravessa os seus muros, né? E presta serviço, né? O nosso serviço é gratuito, né? Às vezes a gente conta com algum edital ou não, né? Mas a comunidade é atendida de forma gratuita. E nesse caso específico, não é assim com todos os projetos de extensão, mas nesse caso, tem o momento de se apresentar esse material para a prefeitura, né? Um material sistematizado de problemas urbanos a partir do olhar do morador, né? E também as soluções que foram construídas, pensadas, que podem ser feitas, e algumas a curta, outras a média, a longo prazo, né? E fazer essa aproximação. A ideia do BR Cidades com esse projeto é ser um elo, um facilitador, né? Entre a gestão e a comunidade. E os encontros continuam, né? Agora, amanhã, terá um próximo encontro. A senhora pode convidar a população para participar. E conta aqui para o nosso leitor, qual é a programação que vocês vão ter no encontro de amanhã? Então, nós tivemos o Teatro de Bonecos, né? Na semana passada. Amanhã, nós vamos ter uma vivência musical, né? Com professores da UEM, inclusive. A gente tem algumas parcerias também com outros departamentos. As crianças vão construir brinquedos, vai ter uma vivência bem voltada para as crianças. E essas vivências que ainda vão acontecer no dia 3 de junho, 17 de junho e 24 de junho, com crianças e também vai ter com adultos, né? Porque nós vamos ter até aula de zumba, vamos ter chorinho. É também no intuito de ir capturando essa leitura. Então, são atividades lúdicas para ir capturando. No sábado amanhã, enquanto as crianças estão construindo esses instrumentos e conversando sobre o bairro, nós vamos estar conversando com as pessoas que estiverem por ali, adultos e idosos, numa dinâmica diferente da semana passada. Aí já mais concreta, com mapa, para elas poderem apontar os lugares que elas gostam, que precisa melhorar, né? E trabalhando a partir do desenho, a percepção da comunidade. E qual avaliação a senhora faz desse projeto e da participação da população? Nós estamos com uma expectativa, assim, grande, né? De chegar até setembro, outubro, com esse projeto, no mínimo, tendo provocado alguns sentimentos. Porque a população, no caso dessa, que foi a primeira escolhida, tem uma história, né? Onde a comunidade se juntou para que as melhorias acontecerem. Então, a gente quer dar um, né? Eu brinco assim, vamos dar um saculejo, vamos tentar fazer com que eles se vejam novamente como uma comunidade com condições, né? De buscar seus direitos. E a gente também vê com bons olhos, né? Esse estreitamento que vai ser possível, né? Onde a prefeitura e a universidade sempre tiveram um bom relacionamento. Então, a gente teria nosso objetivo atingido, né? Chegar até a comunidade, ajudar, fazer com que eles sejam ouvidos, vistos, dar voz. A gente convida, então, principalmente, né? A comunidade do Santa Felicidade e do João de Barro, né? Para estarem na Praça Zumbi dos Palmares, que é a praça central, que congrega os dois bairros. Mas também a comunidade que já morou lá, que tem elos, né? Porque visitam muito, que queiram também saber o que é esse trabalho, né? Porque a gente também tem uma proposta ali metodológica que está sendo construída. Então, quem quer conhecer, né? Para estar aos sábados, das 3h às 5h30, todos esses dias, do dia 27 de maio até dia 24 de junho, só vamos pular o sábado do feriado de Corpus Christi. O resto a gente vai estar lá esperando todo mundo. O resto a gente vai estar lá esperando o sábado do feriado de Corpus Christi. O resto a gente vai estar lá esperando o sábado do feriado de Corpus Christi.